Tudo pronto, gente. Vamos pro jogo. Autoriza Piero Maza. Julian Alvarez vai pra cara do gol. Ele trouxe bem pra perna esquerda. Pode bater pro... Do lado esquerdo do Brasil recupera a posse de bola. Opa! Tirou até. Tirou cartão amarelo agora. Lembrança de falta. Messi foi pra bola. Tome levantamento. Toque de cabeça pra trás. Vai pressionar lá o Rodrigo. Martini saiu por dentro agora com o Depou. Pressionado por dois. O Rodrigo quase chegou. Vai, Martinelli. Aperta o cara aí. Mas não precisa fazer falta. Rafinha. Vai pra cima da marcação do Acunha. Tome cruzamento. Forte. Jesus. Passou o Martinelli aqui na esquerda. Jesus limpou. Pode bater, Jesus. Ele trabalha. Rolou no Bruno Guimarães. Pressionado. Falta nele. Em todo o Brasil, Rafinha. A bola desceu. E foi pela linha de fundo. Impressionante. Se não dizia o endereço, era dentro do gol, né? E vai Gabriel Magalhães. Vai Marquinhos. Levantamento. Divo Martínez. Essa bola voltou o Martinelli. Martinelli bateu de pé direito. Salva. Romero. Em cima da linha. No gol brasileiro no Maracanã. Bruno Guimarães vai tentar uma inversão agora. Na ponta direita pro Rafinha. Dominou o Rafinha. Na linha de fundo. Bateu pro gol. Divo Martínez. Defendeu. E Eberson toca pela linha de fundo. Isso. Boa bola. Gabriel Jesus ganhou. Bota na frente. Arranca. Vai com tudo. Pra fazer, Gabriel Martinelli. Defendeu. Divo Martínez. Esse lance não pode perder. Tem cobrança de escanteio pra seleção da Argentina. E o toque de cabeça no ângulo. Otamendi. Gol. Da Argentina. Otamendi. Abre o placar no Maracanã. Bola pelo alto. Martínez vai pra cara do gol. Otamendi também. Que bola perigosa. Que isso. Rafinha. Escanteio pra Argentina.